A noite está muito bem Lembrado que isso reina, vamos ao seu amor Estes felizes, eu seguindo agora Agora é fome, eu me paro a telefone Agora é a terra, o telefone Lembrado que isso reina, vamos ao seu amor E nao a telefone eu mais E nao a telefone eu mais E nao a telefone eu mais Porque, não quero pensar em você E nao a telefone eu mais E nao a telefone eu mais E nao a telefone eu mais Porque, não quero pensar em você E nao a telefone eu mais Lembrado que isso reina, vamos ao seu amor Estes felizes, eu seguindo agora Agora é fome, eu me paro a telefone Agora é a terra, o telefone Lembrado que isso reina, vamos ao seu amor E nao a telefone eu mais E nao a telefone eu mais E nao a telefone eu mais Porque, não quero pensar em você E nao a telefone eu mais 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 Porque, não quero pensar em você Se tudo bem está ali, tá em você Mas não está muito bem, eu mais Agora já tem, não Lembrado que isso reina, vamos ao seu amor Visto, despele, despele, despele E nao a telefone eu mais Agora é fome, eu me paro a telefone Agora já tem, não telefone Lembra-te que se reina o meu coração E eu vou telefonar o meu pai E eu vou telefonar o meu pai E eu vou telefonar o meu pai Porque eu quero que se reine você E eu vou telefonar o meu pai E eu vou telefonar o meu pai E eu vou telefonar o meu pai